Olá, pessoal! Eu vou falar sobre Doctor Who, os 4 Doctores. Este é um evento de 5 emissões que foi publicado semana passada, além do último emissão, desde o 12 de agosto. Ele tem os 10, 11 e 12 Doctores, junto com seus companheiros. Esta história começa com o Dr. War Doctor falando com o mundo, em um prequel que sete o background para a história principal. Depois, temos a Clara Oswald tentando evitar um encontro dos últimos 3 Doctores. Claro que isso termina com o encontro em um café de 1920 em Paris. Eu realmente gostei desse cómic, porque ver o 12 Doctores, junto com as 10 e 11 Incarnações, é muito ótimo. E ele parece como um grampo-grandpa, lidando com seus filhos de adolescente. O único porquê deste cómic é que eu esperava mais do Dr. War Doctor, então, em todos os problemas, eu estava perguntando quando ele aparecerá de novo. Mas, ainda pode esperar mais do Dr. War Doctor, certo? Então, o bem, é um evento multidóctor, e o ruim é que você terminará gostando de saber mais sobre o que a Clara vai fazer para fazer toda a história acontecer. Então, obrigado por ouvir e assistir este vídeo. E por favor, comentem se vocês têm visto este cómic. Tchau!